Chegou a hora da nossa atividade. Vamos colocar em prática tudo o que já aprendemos na aula de hoje? Dá um pause no vídeo aí, vai lá e pega o seu caderno base volume 2 da Remy. Não se esqueça do lápis, borracha, apontador e todo o seu estojo. Já pegou o caderno? Agora abra ele na página 29. Vamos fazer a leitura do texto Cidade e Campo. Quem não conseguia acompanhar a leitura junto comigo, segue com o dedinho, tá bom? A maioria dos municípios são compostos por duas partes chamadas de zona rural e zona urbana, ou seja, campo e cidade. A zona urbana se destaca por ter mais elementos humanizados, como casas próximas, ruas, comércio intenso, bancos, escolas, hospitais e construções em gerais. Também é na cidade que está uma sede do governo do município, composta pela prefeitura e a Câmara dos Vereadores. Já na zona rural, tem por características elementos naturais, tais como matas, cursos d'águas, propriedades com plantações, criação de animais e até mesmo pequenas indústrias. A cidade e o campo estão interligados, um depende do outro. No campo se produz grãos, verduras, frutas, uma retirada de matéria-prima, de forma geral. A cidade oferece para o campo máquinas, roupas, calçados, atendimentos médicos e maior relação de convívio. Portanto, dizemos que o campo e a cidade estão em uma relação constante de interdependência, pois o que é produzido no campo é necessário para a cidade e o que é produzido na cidade é necessário para o campo. Agora, na página 30, nós temos os exercícios 8, 9 e 10. Vai lá e responde. Respondeu? Dá outro pause no vídeo. Vai lá e pega o seu livro de história. Nós vamos fazer os exercícios da página 38, 39, 40 e 41. A página 38 e 39, vocês vão fazer a leitura do texto. A cidade, eu quero que vocês façam uma leitura alta, ouvindo o que vocês estão dizendo. Dizendo. E depois, se quiser, pode fazer silenciosa e responda os exercícios das páginas. Depois, você terminou de responder as questões? Abre na página 40 e 41, leia o texto e responda as questões, ok? Bem, nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.